E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar como que você pode excluir uma chave Pix aqui no PicPay então o PicPay fez uma reformulada no seu aplicativo e algumas coisas ficaram em locais diferentes mas a chave Pix tá bem fácil de achar porque na tela inicial logo aparece Pix mas se não aparecer desse jeito pra você, tiver trocado os botões de lugar você pode ver na opção mais opções e logo encontrar a opção Pix nessa tela vai aparecer as suas chaves Pix, mas aqui nesse caso aqui não tem uma opção para excluir então o que você precisa fazer é clicar na opção Gerenciar ou Cadastrar Nova Chave e agora sim vai aparecer a opção pra você excluir sua chave além de mostrar outras chaves que você pode cadastrar então basta você clicar na opção aqui onde tem os três pontinhos do lado direito e clicar na opção Excluir Chave então vai aparecer aqui algumas opções conta pra gente por qual motivo você quer excluir sua chave Pix no PicPay não consegui um cartão de crédito, não consegui fazer ou receber Pix, não uso mais o Pix no PicPay tem um outro motivo, então você pode marcar uma dessas opções se você marcar tem um outro motivo, basta você descrever aqui qual que é o motivo então depois basta você clicar em Excluir Chave eles vão pedir a sua senha, basta você digitar a sua senha ou utilizar a digital chave excluída com sucesso então pronto, agora você não tem mais a chave Pix aqui no PicPay e eles ainda vão te dar a opção para você criar outra chave utilizando tanto CPF, celular, e-mail ou mesmo chave aleatória então pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo até mais!